Obrigado, Sr. Presidente. Eu quero aproveitar a oportunidade da palavra ter sido franqueada para me solidarizar à vereadora Tereza Berger e todos aqueles que hoje ficaram indignados com a presença de grupos fascistas semi-uniformizados aqui na audiência pública sobre o Escola Sem Partido, promovido pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal. Bom, hoje, durante essa audiência pública, ficou muito claro que o projeto Escola Sem Partido, que não é um projeto apenas da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, mas que tem sido apresentado em várias casas legislativas do país pelo movimento Escola Sem Partido, é uma proposta fascista. Hoje, mais do que as palavras que foram proferidas aqui nessa audiência pública, quem falou mais alto foi as imagens produzidas aqui. Um grupo de pessoas vestidas de preto, alguns com fantasias ridículas. Um senhor teve a ousadia de vir nessa Câmara Municipal e de se inscrever para falar, fantasiado de Adolf Hitler, com o bigodinho ridículo do Hitler, com o cabelinho penteado para o lado ridículo do Hitler, com uma espécie de mistura de fantasia, com farda militar, com emblemas do Exército Alemão. Um sujeito, além de tudo, covarde, porque faz apologia ao nazismo, mas não tem coragem de botar a suasca no peito, porque sabe que ia sair daqui preso se tivesse comparecido a essa Câmara Municipal com a suasca no peito. Hoje ficou muito claro. O vereador Carlos Bolsonaro, a família Bolsonaro, eles andam de braços dados com o pior, o pior, o mais nefasto da história da política mundial, que são essas pessoas que ficam reivindicando o nazismo. Quem veio hoje aqui nessa audiência pública viu muito claramente o seguinte. De um lado, a Comissão de Direitos Humanos, o vereador Reimão, os profissionais da educação, os professores, os estudantes, contra o projeto Escola Sem Partido. E do outro lado, junto com o vereador Carlos Bolsonaro, apoiando o Escola Sem Partido, um bando de doentes, de fascistas enlouquecidos, que tem a coragem de, 70 anos depois da barbárie do nazismo, de querer defender esses símbolos, essas ideias. Quer dizer, o projeto Escola Sem Partido não tem nada de neutro, nada de neutro. É um projeto de extrema direita, apoiado pela extrema direita, que tem como objetivo estabelecer mecanismos para perseguição permanente aos profissionais de educação dentro das escolas do nosso município e de outros municípios onde o projeto já foi aprovado. Hoje, o que aconteceu nesta Câmara Municipal, na minha opinião, é muito grave. Há décadas, há décadas, a extrema direita nazista não tinha coragem de colocar a cara, de mostrar sua carranca feia em público. O fato de 20 pessoas se considerarem politicamente capazes de abertamente virem para essa casa, participar de uma audiência pública, ostentando a sua carcaça nazifascista, isso é um problema para a nossa sociedade. A população do Rio de Janeiro, sejam liberais, comunistas, anarquistas, socialistas, sociais democratas, os judeus, os descendentes dos ciganos, todos aqueles que se identificam ou que foram direto ou indiretamente vítimas do nazifascismo, precisam se organizar para impedir que esse tipo de organização política cresça no nosso país. Combater o nazifascismo é obrigação de todos aqueles que têm respeito pela humanidade. Não é por ideologia A ou ideologia B, é pela humanidade. Eu repudio a presença de nazis fascistas nessa Câmara Municipal e acredito que o projeto do vereador Carlos Bolsonaro foi enterrado definitivamente hoje pela manhã. Ou esta casa vai aprovar um projeto de lei defendido aqui hoje por um palhaço fantasiado de Adolf Hitler. Será uma desmoralização para essa Câmara Municipal, para a democracia no Brasil e para todas as vítimas do nazismo, se uma proposta apoiada explicitamente por nazifascistas for aprovado por essa casa. Não é projeto Escola Sem Partido, é projeto Escola dos Fascistas, o nome desse projeto do vereador Carlos Bolsonaro.